Coisas de pobre Oiyiiiiiiii Que zonha foi essa? Foi nada não, man E ela ai que eu vou olhar isso ai agora, já? Foi isso? Foi nada não, mano E esse prazo quebrado? Foi sem querer Paz, vamos ter uma conversinha Foi nada, a senhora quer dar em mim Eu não vou dar em você, não Pai Paz Não! Passe! Não! Passe! Cê jura que não vai? Eu juro que não dou! E essa chinela aí na sua mão? É que eu tô olhando se ela é boa! Passe! Não! Eu não vou dar em você! Passe! Eu só quero conversinha! Passe! Eu não vou dar em você! Passe! 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 Não mãe! Ai mãe! Passe! 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 Coisa de pobre! Mãe tá gostoso né? Muito gostoso! Mas não vou aguentar comer tudo! Deixa aí! Vai fazer o que? Se não quer comer? Deixa que eu dou um jeito! Ei moça! Vem aqui! Ei moça! Embala aí pra viagem! Vou levar pro meu cachorro! Pô mãe! Oi! Me diga uma pra você! A senhora disse que ia trazer pro cachorro! A gente nem tem cachorro! Aí a cachorra veio aqui tá porra! Deve como não? Sim! Eu saio pra você pra senhora! Tem que dizer que ela veio pra mim! Ralê mãe! Ralê mãe! Ralê mãe! Ralê mãe! Ralê mãe! Ralê! Coisa de pobre! Ô Lin! Boa não! Chega pra dentro menino! Vamos comer! O que? Ora o que? Pão com queijo! É chocolatado! Tem tudo hoje! Chega! Bora! Sobe o pão hoje! Bora! Calma mãe! O pão, o chocolatado, o queijo e o iogurto! Pega! Pega! Borracha verde! Eu vou puxar! O vizinho não pode saber que você come isso! Não rapaz! Ora! Coma! É o que tem! É o que tem! Tchau!